Olá, Goianésia! Assista hoje no Diário de Goianésia do Pará. Caminhão baú cai de ponte em novo repartimento. Polícia militar estuda implantação do projeto Guarda Mirim em Tailândia. Conheça mais um pouquinho do Rio Verde, um dos rios mais importantes e que corta o município. Eu sou Antônio Santos e esses são os destaques de hoje do Diário de Goianésia do Pará, que já está no ar. O caminhão baú caiu de uma ponte se precipitando nas regiões de novo repartimento. O grave acidente que deixou vítimas fatais ocorreu próximo ao município de novo repartimento. Um caminhão baú despenca da ponte, chocando-se fortemente contra o chão. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 7 de julho. A Polícia Militar de Tailândia estuda implantar o projeto Guarda Mirim, tendo em vista o sucesso do projeto aqui em Goianésia do Pará. A Sexta Companhia Independente de Polícia Militar de Tailândia pretende implantar o projeto Guarda Mirim no município. O projeto irá atender inicialmente entre 100 e 200 crianças por três vezes na semana. O projeto da Guarda Mirim vai abrir as portas do nosso quartel para a comunidade, através das suas crianças, através dos seus adolescentes. Isso aí é um projeto em parceria, isso está a nível de projeto ainda, é uma parceria com a Prefeitura Municipal, que traduz a preocupação do prefeito Paulo Jasper, nosso conhecido Macarrão, isso daí traduz a preocupação do prefeito com a segurança pública, porque a Guarda Mirim, ela reflete de forma direta na segurança pública, à medida em que a gente abre a porta do quartel para a sociedade, para os jovens e para os adolescentes da comunidade, para participarem de atividades com a gente. O projeto da Guarda Mirim já demonstra resultados em Goianésia do Pará desde 2016. Sua primeira formatura ocorreu no mês de junho e foi exibida aqui no Diário de Goianésia. Foi um sucesso, foi melhor do que o que a gente esperava, nós formamos uma turma e já demos início a outra. E foi sucesso total, a presença maciça dos familiares, inclusive nós vamos aproveitar alguns alunos antigos para servirem de monitores, e foi sucesso absoluto, só temos mesmo a agradecer a parceria das prefeituras. Leandro Despachante! Trabalhamos com licenciamento, emplacamento, placas, e parcelamos o documento do seu veículo em até doze vezes nos cartões de crédito. Venha e faça o seu orçamento conosco! O Leandro Despachante informa que está em novo endereço, na Avenida Tancredo Neves, número 149, Leandro Despachante! Autoposto JY2 Autoposto JY2 Recém-inaugurado, fica apenas a 18 km de Goianésia do Pará, sentido Breu Branco. Não esqueça de abastecer o seu veículo no Autoposto JY2. Vale a pena conferir. Produto de qualidade com o melhor preço da região. O Autoposto JY2 fica localizado na rodovia PA 263, km 18, sentido Breu Branco. Autoposto JY2 Lojão Pernambucano, a loja que é sucesso em vendas com o menor preço da cidade. Venha conferir o que há de melhor em confecções para toda a família do Lojão Pernambucano. E você não pode ficar de fora. Venha conferir e aproveitar. Lojão Pernambucano, na Avenida Tancredo Neves, 198, ao lado do Comercial Goianésia, no centro da cidade. Presta atenção. Você conhece essas imagens? Não? Olhe novamente. Isso é a Goianésia do Pará. Então você me pergunta, a quantos quilômetros da cidade? E eu lhe respondo, essa localidade fica dentro da cidade de Goianésia do Pará. Mas a sua preservação é de fundamental importância para que esse rio continue existindo. A partir dessa localidade, a água começa a brotar do meio da terra. Um local que, se não for preservado, possivelmente irá sumir do mapa em algum tempo. Na nascente, a água cristalina começa a manar da terra e vai ganhando volume, rio abaixo. Um local ainda pouco desbravado, mas que já começa a sentir os efeitos da aproximação do ser humano. Mais na frente, uma represa proporciona uma linda vista com um grande volume de água. Local que, se houver um investimento, pode se tornar um ponto de referência no lazer em Goianésia do Pará. Mas a realidade do local não está muito favorável a essa beleza natural. O secretário de Meio Ambiente fala sobre os projetos de preservação do leito e da nascente do rio. Quero saudar todos que estão, nesse momento, nos vendo e ouvindo. Quero dizer que a Prefeitura Municipal tem um programa de recuperação do leito do rio. E essa programação até nós já iniciamos esse ano. Mas pelo fato da gestão atual, trabalho e desenvolvimento ter começado no mês de janeiro, a gente tinha algumas mudas no viveiro. E a gente pegou a nossa equipe e limpamos o leito do rio, até a Seca na Lagoa, até um pouco mais abaixo. Foi já iniciando um trabalho projetado que nós temos para a recuperação daquele leito do rio. Mas tem uma legislação a qual a gente tem que cumprir. E nessa legislação também diz que, além da recuperação, da limpeza, temos que também cuidar das margens do rio. Que é aquele espaço que a lei diz que temos que preservar, que são 30 metros exatamente para o local do rio. E, na verdade, ali, precisamente no São Júlio, onde a gente já andou esse ano plantando em torno de 500 mudas de espécies diferentes de árvores naquele local, a gente percebe que, do lado direito, tem bastante casa que está muito próxima ao leito do rio. É aí onde a gente vai começar um trabalho de conscientização que a gente precisa recuperar aquelas margens de rio. E nós já estamos com mil mudas já encanteiradas para que, já agora, no mês de novembro, dezembro, no início das chuvas, a gente possa começar um trabalho de recuperação do leito do rio. Nas margens esquerda do leito do rio, que tem um espaço maior, a gente tem um projeto para ali, de limpar aquela área em torno do normal, que é 30 metros por lei, até mais um pouco, vamos conversar com o proprietário, para que a gente possa reflorestar, arborizar aquela lateral. E, nesse projeto, a gente, vamos já agora, no verão, vamos limpar aquela parte de cima do leito do rio, na parte esquerda, ali próximo São Juda, e vamos arborizar, dando assim uma totalidade. Nós queremos plantar ali em torno de mil árvores, agora, no início das chuvas. Isso já para a gente fazer aquela recuperação. Nós vamos trabalhar com um processo de conscientização, né? Na verdade, vamos conversar com a população, que é lei, e que precisamos preservar o leito do rio. Nós precisamos de 30 metros ali, próximo ao leito do rio, aquelas laterais, né? Que a alga faz o seu escoamento até chegar na represa e pós-represa. Então, com certeza, nós vamos conversar, sentar com a comunidade, mostrar para eles a necessidade da recuperação. Nós temos um projeto e queremos colocar em pauta, em prática também. E, para isso, precisamos da parceria da população. Então, a população, ela é fundamental na preservação do leito do rio? Com certeza. A conscientização é necessária. E nós vamos sentar, conversar, dialogar e chegar ao entendimento. Vamos transformar aquela área num grande parque, posso falar assim, um parque ambiental de arborização. Nós vamos ter ali mais de 1.500 espécies ali, árvore plantada ali. Vamos recuperar já agora, limpar as margens, passar o trator, limpar, arborizar e cuidar daquela lagoa. Tempo bem próximo agora. No próximo inverno, já a comunidade, a população vai ver a diferença daquele rio. Um rio recuperado, arborizado, bonito, um parque para o povo de Goianésia ir andar, passear, conhecer aquela transformação que vai ter ali. Que a cidade vai sofrer uma transformação positiva. A comunidade pode esperar que tenha um projeto em andamento e vamos colocar em prática. O senhor José e a dona Aldenora falam sobre o desrespeito da população às margens do Rio Verde. Rapaz, é o seguinte, né? Aqui nós moramos aqui pertinho aqui. Aí tem gente que vem com um negócio de cachorro velho morto, né? Aí pega, joga aqui pertinho aqui. Eu vou reclamar, joga lá pra cima colar. Os dois veem como eu ando aqui. Eu tava aqui em pé aqui na porta aqui da casa da vizinha aqui, né? Aí o carro passou, né? Eu vi com um saco na mão, né? Eu fiquei olhando, né? O moço aí, quando de fé, eu digo, ei moço, vai jogar lá pra cima, lá longe. Aí ele foi jogar lá pra cima mesmo. Esse foi o educado, né? Que não viu o meu, né? Aí ele foi jogar lá pra cima. Outro dia chegou aqui de novo, do mesmo jeito. Aí, ei moço, passou aqui, parou bem aqui na moto, né? Jogou pra lá. Aí eu, ei moço, a menina dele, ei moço, joga lá pra cima. É raro, se você não jogar lá pra cima, eu vou denunciar onde ele. Aí ele foi, pegou o saquinho, joga lá pra cima. Esse foi o educado também. Foi pegar lá embaixo, entrou a jogada e foi jogar lá em cima ele também. Eu queria que tomasse providência sobre esse negócio dessa represa aqui. Porque a gente não pode comer esse cegado, cacatinho. Não dorme de noite, cacatinho, que é muito grande. Aí a gente fala assim, pra ele não botar aí, a gente só tem a gente mal. Eu digo, eu boto aqui se eu quiser, você não manda de nada. Eu digo, eu mando porque eu moro aqui, eu tenho que reclamar. Porque ninguém pode fazer essa ceboleira perto de casa, não. Porque isso é errado, eu digo, a gente tem que tomar providência, tá aí. A gente tem que zelar essa represa da gente, senão é rapalense. A gente não pode fazer isso. Eu digo, é isso. Senão daqui um dia vai acabar. Se não daqui um dia vai acabar, aí que vem aqui a gente vai banhar lá a roupa, lá vazia. Mas fica difícil, né? O problema é isso aqui, a gente tem que cuidar de zelar isso aqui. Consciência de zelar. Não pode botar lixo nas... É proibido botar lixo nas casaleiras, nos telhos das casas. Quando eu me acordar, tem um gato morto na frente da minha casa. Na porta da minha casa, já peguei muitos. Anoitece sem nada e amanhece com o bicho aí. Pois é, anoitece sem nada e amanhece o bicho morto na porta da gente. Isso aí é feio, isso aí tem que tomar providência, isso aí não pode fazer isso. É crime só fazer isso nas portas alheias, não pode. A gente tem que zelar algo que a gente tem. É difícil, né? Há alguns anos, era comum a maioria da população se dirigirem ao Rio Verde para lavarem suas roupas, para lavarem suas louças e também tomar banho se refrescando nas águas do rio. E agora eu tenho um recado para você. O Fernando Barros, que é o nosso diretor da FB Comunicações, que é o SBT, em Goianésia, está promovendo aos sábados um programa de compra e venda. Então você que tem algo para vender, você que é empresário, você que é autônomo, você que é fazendeiro, que queira vender algo, anuncie nesse programa que vai ao ar nos dias de sábado para melhor atender a população de Goianésia. E mais um recado, o SBT Goianésia está com uma equipe totalmente profissional para fazer a filmagem de eventos. Então qualquer evento que você tiver, aniversário, 15 anos, casamentos, pode entrar em contato através desse número para que você venha ser atendido por uma equipe profissional e venha guardar as suas recordações. E por hoje o Diário de Goianésia está ficando por aqui e agora nós vamos mostrar aquela selfie do nosso telespectador assistindo o Diário de Goianésia do Pará todo dia, meio-dia e meia. E hoje a Caroline, lá do bairro Alto Bonito, ela disse que fica antenada no nosso programa para não perder nenhuma das notícias de Goianésia e região. Um abraço, Caroline, fique com Deus, esteja sempre conosco para que você esteja sempre informada. Agora nós vamos para uma palavra ao coração de cada um de você que abriu a sua TV, que abriu a sua porta do seu lar para que nós estejamos todos os dias juntamente com você ao meio-dia e meia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Fique com Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família. Até amanhã, se Deus assim nos conceder a graça. Salve a linda Goianésia, salve o Sudeste do Sul. Salve a linda Goianésia, salve o Sudeste do Sul. Quem quiser conhecer tuas belezas, é só vir aqui nos visitar. Salve a linda Goianésia, salve a linda Goianésia, salve o Sudeste do Sul. Salve a linda Goianésia, salve o Sudeste do Sul. Salve a linda Goianésia, salve o Sudeste do Sul. Salve a linda Goianésia, salve a linda Goianésia, salve o Sudeste do Sul. Salve a linda Goianésia, salve o Sudeste do Sul. Salve a linda Goianésia, salve o Sudeste do Sul. Salve a linda Goianésia, salve a classe estudante. Salve a linda Goianésia, salve o Sudeste do Sul. Salve a linda Goianésia, salve o Sudeste do Sul. Salve a linda Goianésia, salve o Sudeste do Sul. Salve a linda Goianésia, salve o Sudeste do Sul. Salve a linda Goianésia, salve o Sudeste do Sul. Salve a linda Goianésia, salve o Sudeste do Sul. 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 Legenda por Sônia Ruberti